Fala galera, meu nome é Eduardo Barreto e o experimento social de hoje é o seguinte O que você faria se tivesse um filho vegano? Estou preocupado com o avanço vegano no Brasil e quero saber qual é a opinião do povão sobre esse assunto tão delicado E aproveitem para assistir até o final que vai ter uma homenagem para você, veganos do meu Brasil Já metralhe o like e solta a vinheta, editor Fala meu camarada, boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples aqui O que você faria se pegasse um filho que você criou com tanto carinho, o cara virasse vegano, descobrisse que ele virou vegano? É meter a porrada dele Cara, eu conversaria muito com ele, a gente vê isso aí porque não é bom, né? O que você faria se tivesse um filho vegano? Eu levava ele para a igreja Uma coisa muito mal vista pela sociedade, entendeu? Às vezes ajuda também, né? O que você faria se tivesse um filho vegano? O que eu faria se tivesse um filho vegano? Eu empurrava carne nele, tem que comer carne mesmo Eu ia ficar muito triste, né? Eu ia ficar muito triste porque o pai, quando ele é pai e mãe, quando é mãe, ele quer ver o bem do filho Não quer ver o filho nas drogas, entendeu? Com mal companhia Que tipo de ajuda você daria a ele se pegasse o teu filho com o pepino dentro da mochila? Ah, eu vou te falar que eu daria uma boa coça nele Cara, pô, como é que pode sim? Você criar uma pessoa, uma criança aí, botar no mundo pra criança ficar virando essa porra aí Dá mole? Eu meto a porrada mesmo, não pode dar mole pra esses criançados hoje em dia mais não Deixa eu te falar, chegou em casa, chegou em casa, abriu a mochilinha dele, encontrou o pepino dentro da mochila O que você faria? Qual conselho você daria pra ele? Ah, cara, eu perguntei o que porra é essa e depois eu até explicasse Se for alguma coisa errada, eu meto a porrada mesmo Ah, moço, eu nem ia saber nem educar ele Eu nem ia saber nem o que eu ia fazer Sabendo, nem ia saber O que o senhor faria se tivesse um filho vegano? Vegano? Isso, é, o que o senhor faria se descobrisse que o seu filho virou vegano? Apoiaria ele Apoiaria por quê? Porque o natural é o correto de hoje em dia, né? Ter boas alimentações Então quem escolhe ser vegano tem uma opção de vida Eu não sou vegano, mas assim, como menos carne Respeito? Respeito Comer carne, negócio, comer matinha aí, cavalo, come mato aí, só vive 20 anos A gente vive aí 90, se bobear até os 110 anos Tu empurrava carne nele, né? Carne nele, tem que comer carne Esse negocinho de só comer mato não vira nada não, cara Então você é contra o seu filho ser vegano? Contra Contra? Contra Contra Se não resolvesse na conversa, o que você faria? Ah, cara, com certeza Se eu continuaria vendo alguma coisa dentro da mochila ou com ele Eu entregaria ele à polícia Entregaria por ele ser vegano? Por ele ser vegano, você entregaria ele à polícia? Entregaria Estamos fazendo uma entrevista aqui, a gente vai te perguntar o seguinte O que o senhor faria se descobrisse que o filho seu O que o senhor criou com tanto carinho, com tanto amor, virasse vegano? Vai sobrar mais carne pra nós, ó Vai sobrar mais carne? Dica aí pra galera aí, ó Vai sobrar mais carne? Mais churrasco pra nós, ó Mais churrasco, é alegria o tempo todo, né? Deixa o cara comer alface que a gente come a carne Com certeza Qual o recado que o senhor dera pra um cara vegano agora? Ele não sabe que tá perdendo uma picanha Olha aí, ó Ele entende, ó Então o senhor não aceitaria um filho ser um vegano? Não, não aceitaria, não De jeito nenhum? De jeito nenhum O senhor sabe o que é um vegano? Tá Me explica Então o vegano é um cara que não come nada de origem animal O cara só come folhas Pepino O cara não come carne Nada de origem animal Ele só vai comer saladinha e tal E eu sou mesmo assim Não aceitaria o filho desse que se transformasse um vegano? Aí sim Aí eu aceitaria sim Aceitaria Chegamos ao fim de mais um vídeo Já deixa o seu like Siga lá nas minhas redes sociais Que é arroba edu primitivo O link aqui na descrição E se inscreva aqui no canal do Leandro Tenner Que tem uma homenagem pra todo mundo que é vegano do Brasil Vegano é o meu ovo Se não fosse bom o canal Eu não estaria indicando Então se inscreva aqui no canal dele Clicando aqui E fala que veio pelo edu primitivo Comedor de churrasco do Brasil, beleza? Comenta lá nos comentários do canal do Leandro Tenner Vim pelo edu primitivo e se inscreve também O canal do cara é maneiro e tem músicas da hora, galera Tamo junto Até o próximo vídeo E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal dele, beleza? Tamo junto E forte abraço E aí